Este aqui é o LG G3, é o novo topo de linha da LG e ele está pronto para bater de frente com os outros modelos aí do segmento topo como o Galaxy S5 e o Xperia Z2. A primeira grande diferença desse modelo é o display, ele é uma novidade inclusive por aqui, ele é o primeiro modelo com a resolução Quad HD, que é o equivalente a 4 vezes a resolução HD e ele fica meio que ali no meio de campo entre o Full HD e o 4K, os concorrentes como o S5 e o Z2 ficaram com a resolução Full HD, então a LG foi a única que se arriscou a ir além nesse quesito e que pôs essa tela aqui que tem 1440 x 2560 pixels, é uma densidade de pixel muito grande e a gente percebe isso principalmente em detalhes, se você olhar aqui a barra de notificações aqui em cima, mesmo os elementos menores, é impressionante como você vê a hora, a bateria e tudo mais, não tem serrilhado, eles estão exprimidos aqui no canto e tem pixels o suficiente para ser bem lisos assim, a toda tela é perceptível essa diferença, você vê nos elementos, nos menores textos, todos eles são muito visíveis, então não dá para dizer que não faz diferença, é perceptível que tem uma diferença entre Full HD e o Quad HD, a hora que a gente mais sente isso é principalmente nas horas de ver multimídias e fotos, esse talvez é o primeiro aparelho que chegou a um patamar em que não tem porque você ver a foto depois no computador, você consegue ver com uma clareza muito grande se a foto ficou boa ou não, até mesmo nos menores detalhes, e os multimídias criaram até uma questão curiosa, esse é o primeiro aparelho que falta conteúdo para ele, nós temos já muitos vídeos, muitos serviços de streaming funcionando em Full HD, mas não é todo serviço que vai ter um vídeo em Quad HD para você assistir aqui, então a LG trouxe essas questões curiosas ao colocar essa tela por aqui. Do ponto de vista do design, o LG G3 cresceu um pouquinho em relação ao G2, ele cresceu de uma tela de 5.2 para uma de 5.5, ainda está do nível que eu consigo manusear ela com apenas uma mão, mas não é todo mundo que consegue segurar essa proporção de tela e usar bem com apenas uma das mãos, o patamar mais seguro é ali pelas 4.5 polegadas e tal, então se você quer um aparelho prático para usar com apenas uma mão, é melhor você testar ver se esse aqui vai se encaixar na sua mão bem. A crescidinha dele trouxe umas vantagens bem interessantes, e a que eu acho mais bacana é a ergonomia, em relação ao G2, ele tinha um acabamento na parte de trás do tipo plástico liso, e o G3 continua sendo plástico, mas é um plástico com acabamento que simula o aço escovado, então ele ficou um pouco mais firme na mão, não chega a ser tão bom quanto aqueles que usam algum material rugoso ou alguma coisa mais áspera, mas ainda assim ele ficou mais firme na pegada do que o G2, e a curvatura dele também ficou mais perceptível, então quando você coloca ele na mão, ele encaixa melhor, achei uma das principais vantagens em relação ao G2, e é um dos aparelhos assim que eu gostei melhor da empunhadura, eles foram mais discretos aqui no botão da parte traseira, e essa é uma excentricidade do topo de linha da LG, ao invés de ter os tradicionais botões nas laterais, como costumam fazer, eles posicionaram ele aqui atrás, o de trava e destrava de tela, e o de aumentar diminuir volume, não é nem melhor nem pior, é uma questão de hábito, depois que você se acostuma, afinal das contas ele não traz nenhum problema nem benefício em relação aos botões nas laterais, só uma excentricidade mesmo da LG. Em termos de performance, o G3 não fica devendo nada em relação aos outros topo de linha do segmento Android, o seu processador é um Snapdragon 801 e a GPU é uma Adreno 330, ele tem versões com 2 e 3 GB de memória RAM, então é um perfil de hardware que a gente é o mais potente que a gente tem disponível hoje no mundo Android, dá a impressão que a tela de resolução mais alta faz sentir um pouquinho nesse aspecto, porque ele é um topo de linha que você às vezes consegue perceber uma certa lentidão, mas nada que comprometa, ele ainda está ótimo em performance, mas acho que frente a outros aparelhos ele às vezes dá umas leves engasgadinhas assim, e é possível que seja todo esse trabalho extra de uma resolução bem mais alta de tela, influenciando, e claro eu sempre tenho o mérito do que seja lá o que for que a LG fez com esse sistema aqui, que também traz lá suas diferenças. Falando em modificações da LG, nós temos algumas coisas interessantes nesse aparelho, o primeiro que vocês talvez já tenham percebido é que tem um aviso aqui extra, ele tem dicas rápidas que ficam nessa barra de notificação aqui, e funciona como um complemento das notificações da status bar e funciona legal, várias vezes ele foi interessante para mim, por exemplo aqui ele está me avisando que ao final do dia vai chover, então eu já tenho que me preparar para essa mudança no clima. Se pessoas te ligam vai aparecer aqui o aviso de que você perdeu uma ligação, se uma pessoa que nunca te ligou, ligar pela primeira vez vai ficar um aviso aqui, se não é uma boa ideia você salvar em seus contatos, são coisas triviais, mas são bacanas, então é uma modificaçãozinha que eu achei bem legal por parte deles. A outra é a última tela, que ele começa por padrão com três telas, e a última da esquerda é uma com coisas da própria LG, então você tem aqui um Smart Tips, que é sempre bem vindo isso aqui, porque muitas vezes os aparelhos tem várias funções que você não sabe quais são, e aqui eles tem uma lista legal para você já ver rapidinho o que tem a mais aqui no aparelho. E já está aparecendo aqui o LG Health, que é o foco dessa geração de smartphones, que é os softwares de monitoramento de saúde. Então ele tem aqui um pedômetro que está contando os meus passos por dia, ele ficou meio parado por aqui, senão eu não caminho tão pouco. E você tem aí um diário de o que você vem fazendo, e você pode usar aqui, colocar alguma outra atividade, então os passos ele vai contar sempre, o pedômetro está sempre ativo contando os seus passos e não tem muito consumo de bateria. E aqui você pode pôr outra atividade, ele vai ligar o GPS e te acompanhar. Então é um esquema bacana, quando você liga ele pela primeira vez, entra aqui no software, ele vai pedir sua altura, seu peso, e ele vai mais ou menos dizer se você está acima do peso, ou se está em forma. Então legal para quem quer aí fazer um acompanhamento aí dos exercícios e tudo mais. Outra novidade que é muito bem vinda, e é uma daquelas que você nota a diferença de um aparelho para o outro, é o Knock Code, que é uma novidade da LG na última geração de aparelhos. Como ele funciona? Em relação ao G2, antes você somente dava aquelas duas batidinhas e destravava a tela. Aqui ele funciona o seguinte, você cria um código, que ao mesmo tempo que ele vai desbloquear a tela, ele já vai servir como senha. Então eu criei aqui um padrão de quatro batidas, e ele já não apenas destravou a tela, como já destravou a senha. Já usou a senha para desbloquear a tela. Se eu usar o botão aqui de trás, ele até destrava a tela, mas ele ainda precisa da senha. Então é uma forma bem ágil de você destravar o aparelho. E o bacana é que ele já junta com outra função dele, que é o modo convidado. Vocês já devem ter passado por essa situação de você precisar emprestar o aparelho para alguém, para ver fotos ou qualquer bobagem assim. Você pode criar um modo de visitante, definir os aplicativos que a pessoa vai usar, e você pode ensinar para ela somente o NotCode para o visitante. Então eu vou fazer um padrão diferente, e ele já vai abrir em outro modo, já está bem mais limitado. Pode ver que é limitado mesmo, talvez eu tenha avacalhado um pouquinho. Mas olha, ele só tem alguns poucos softwares disponíveis, o cara não vai ter acesso às suas informações, e aí você consegue emprestar para ele, para ele só dar aquela olhada nas fotos, ou abrir um site, coisa básica e tal. E é bem bacana, alterna bem fácil. Então eu travo aqui, volto a usar o meu código normal, e estou de volta ao meu usuário e com acesso completo. Isso é bem bacana, principalmente porque o botão de destrave e depois a senha é um processo meio chato, então por ter simplificado em um só, você percebe que ganha uma agilidade com esse, então é um adicional que eu achei muito bacana. Outros adicionais bem legais estão aqui na Status Bar. Então nós temos o Quick Remote, que é uma função que já vem de outros modelos da LG. Esse aparelho tem um infravermelho, e o que ele faz? Ele aproveita ele para você controlar eletrodomésticos que usam essa função. Você desliga a TV, você pode gravar coisas no seu... Não, vídeo cassete, eu estou de volta aos anos 70, eu acho. Mas você controla aí alguns de seus eletrodomésticos que tem função com infravermelho. É bem bacana, apesar que esse aqui eu não sentia o mesmo alcance que eu havia visto com o G2, e o G2 acho que se saiu um pouquinho melhor nisso. Nós temos o Q-Slide, que é ótimo para... Nós temos um aparelho com uma tela relativamente grande, mas chega a ser um phablet, aí são 5 polegadas, coisas. E é bacana você conseguir abrir várias coisas ao mesmo tempo. Então você tem aqui essa possibilidade com esse Q-Slide aqui. Vai colocando coisas lado a lado e... É sempre bem-vindo fazer um multitarefa, caso você precise. E ele também trouxe aí, junto com os aplicativos de saúde, os assistentes por voz são também a grande aposta de todos os fabricantes nesse quesito, desses novos aparelhos. E ele tem algumas funções bacanas. Está dentro do que a gente está acostumado nesses assistentes por voz. Então você pode mandar ele abrir um aplicativo, criar um alarme, criar uma notificação, pedir para te levar para algum lugar e ele abre a navegação. Ele tem uma série de funções, está dentro do que os concorrentes fazem, não é nada excepcional, mas o bacana é que está em português. Então isso eu já ponho ele à frente a alguns outros concorrentes que ainda operam só em inglês, em muitos casos. Que horas são agora em Londres? Então é uma função adicional que, para quem pretende usar comandos por voz, também é bem-vinda. Então, em geral, as modificações da LG foram bem interessantes. Tem várias coisas legais. A performance de sistema, apesar de ser dito aí em relação aos engasgos, ele tem uma performance muito boa. Você não vai se sentir comprando um aparelho ruim, não. E essas pequenas modificações da LG estão entre as minhas favoritas, entre as mais funcionais e que realmente valem a pena. Algumas delas, inclusive, como o NotCode, faz até falta quando você passa a usar outro aparelho. A câmera do G3 está dentro do que a gente espera para um celular topo de linha. Eles equiparam ela com uma câmera de 20 megapixels, com ótima qualidade aqui na parte de trás. Faz fotos muito bem. E a grande diferença do G3 é que ele tem esses dois sidekicks aqui, esses dois auxiliares logo ao lado. Eles colocaram o sensor de infravermelho logo aqui, porque além de ele funcionar ali na função do controle remoto, esse sensor também atua na hora de bater as fotos. Então, o que ele faz? Ele rastreia o ambiente e já dá uma noção para a câmera da distância das coisas. Isso é muito bom na hora do foco. Então, esse celular tem esse apoio extra na hora de fazer o foco. E o LED aqui vem em duas cores e é muito bom para você bater fotos à noite, porque o pessoal aí que manja um pouco mais de fotografia sabe que tem todo o problema da distorção de cor, principalmente quando você usa um LED de flash assim simples, como o de um smartphone. Então, isso aqui dá uma ajuda para não distorcer demais as cores. Em termos gerais, a câmera é excelente. A câmera fica dentro do que a gente vê em todos os outros aparelhos aí, topo de linha e tem um tempo de resposta bom. Apesar de desconfiar que o sensor de infravermelho fosse fazer milagre, não é bem assim. Ele reage dentro do tempo que a gente vê outros aparelhos, os topos de linha reagindo. Então, você aí, queridos menores de um segundo, você consegue bater uma foto. Também não achei 100% o infravermelho. Às vezes ele capta muito do ambiente logo atrás do objeto e não faz o foco bem no objeto central. Mas, em termos gerais, se você está pensando em um smartphone que tem uma ótima câmera, esse com certeza é um aparelho que você precisa cogitar, porque as fotos são excelentes. Além das fotos, os vídeos também acompanham aí a mesma qualidade, né, médico do sensor de 20 megapixels. E o bacana é que esse aparelho é capaz de gravar em 4K. É uma coisa que está aí só nos aparelhos topo de linha, hoje em dia, tem essa capacidade. Outro recurso bem bacana da câmera do G3 é que ela consegue gravar vídeos em 120 quadros por segundo. O único problema disso é que você precisa baixar um pouco a qualidade. Então, o vídeo só pode ser gravado até a resolução HD. Então, se você está pensando aí em fazer boas gravações, esse também é outro motivo para cogitar aqui o G3. Em relação aos seus concorrentes diretos, uma das principais diferenças é que esse modelo não vem com resistência à água como os outros modelos. Então, se você faz questão desse recurso, você precisa cogitar um dos concorrentes. Em compensação, ele traz uma coisa que é bem bacana, é trivial, mas é bem bacana e que eu gosto bastante, que é o carregamento por indução. Então, você vai ter modelos aí que já acompanham uma base e que você carrega só de pôr em cima da base o celular. É uma daquelas praticidades, assim, mínimas, mas que a longo prazo você acaba se acostumando e é bacana. Falando em recarregar, a autonomia também tem lá o seu custo aqui por conta dessa tela de alta resolução. A gente percebe bastante o consumo dela enquanto a gente está usando. Você consegue ver a porcentagem indo embora da bateria. Mas tirando esses momentos, se você não abusar da tela ativa demais, o consumo dele está dentro do que a gente espera de muitos smartphones. Ele tem uma autonomia de um dia, se você pegar pesado, mas se você der uma maneirada ele vai segurar dois dias, principalmente por conta de um recurso de economia de bateria, que a partir dos 30% ele começa a desativar aplicativos, ele fica mais agressivo na hora de fechar eles, não deixa muita coisa aí rodando em segundo plano, e a autonomia sobe aí, ele segura uns dois dias se você não exagerar no uso. É claro que é de se imaginar, se a tela fosse com o HD, se a gente não ia ganhar algumas horinhas a mais. Mas ainda assim, é um aparelho que está com a autonomia que a gente espera aí para esse segmento. Tem mérito dessa bateria de quase 3 mil miliamperes, então ele tem uma bateria grande para encarar todo esse potencial de hardware e essa tela. Na hora da escolha entre os modelos topo de linha, o G3 está no mesmo patamar que o Z2 e o Galaxy S5, você precisa ver qual dos diferenciais te interessa mais, mas é um dos aparelhos para se codigitar no segmento topo, como está justamente nesse segmento de alta performance, o preço também não é nada fácil. Então você vai encontrar ele em valores aí na casa dos 1.700 a 2.000, que é um preço bem parecido com o que você vê com o Galaxy S5. Então eu recomendo para o pessoal que está em dúvida entre eles, se você está disposto a gastar bem no aparelho, vale a pena você dar uma pesquisada e comparar um pouquinho o S5 e o G3, mas com certeza se você ir com o G3, você não está fazendo uma má escolha, o pessoal não vai ficar te devendo esse esquema de ser a prova d'água e tudo mais, mas ele é cheio de recursos e é um dos aparelhos a se coditar se você está pensando em fazer todo esse investimento. Este aqui é o LG G3, novo topo de linha da LG e vocês conseguem conferir mais detalhes dos benchmarks, as fotos e todos os detalhes da review no site. Tchau, tchau.